Na manhã do último domingo, dia 5 de novembro, foi escolhido o Sambirredo que vai embalar o Império Serrano no Carnaval de 2024. Encabeçado pelo compositor Aluísio Machado, que chegou à sua 16ª vitória na escola, a obra será a grande trilha sonora do enredo Iluoba Oió, a gira dos ancestrais, de autoria do carnavalesco Alex de Souza. É uma luta de samba tranquila, de paz, o quimameno, de união, eu acho que o Panserano precisa disso, de união, de força e que possamos nos encontrávamos novamente, tirar o nosso rumo, continuar pagando nossas dívidas. Como as pessoas sabem, nós o Panserano, nós ficamos bastante combinada, durante o meu contato pagamos bastante dívidas, acordos, conseguimos fazer o grande carnaval e acho que daí pra frente o Panserano cada vez mostrando sua força, mostrando sua potência, investindo muito mais no carnaval nos próximos anos. O samba escolhido, campeão, o samba escolhido, campeão, o Império Serrano 2024, é um samba muito forte, o samba escolhido, foi perfeito, para titular de dia, para trazer essa tradição do Império Serrano. Para 2024, o Império Serrano propõe um grande xerê na Marquês de Sapucaí, em busca do título da Série Ouro e o retorno ao Grupo Especial. A Escola da Serrinha vai mostrar a importância dos orixás, grandes reis e rainhas, em localidades do antigo Império de Oió, território atual da Nigéria, Benin e Togo. A Escola da Serrinha vai mostrar uma vez mais no Corte de Doutor do Tão 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 do Amém. 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 Amém.